Música 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 E aí colegas, eu sou o Torbiscuitos Galera, vocês estão vendo mais um vídeo novo pra vocês O Drago, o filho da mãe, me atrapalhou já meu vídeo Já do início, já, como sempre Galera, beleza que eu vou no Dragon Beleza, galera, então a gente vai estar ensinando pra vocês aqui Uma tática aqui Você pode considerar uma trap Ou uma tática Ou qualquer um dos dois Ou sacanagem dupla que você pode fazer com um amiguinho Beleza, galera? Mas então eu tô sem fake aqui E vamos lá, porque a galera já sabe já que sou eu Vem cá, vem cá, vem cá, bisco Ah, onde? Onde? Ache? Onde? Norte? Ah, vai pra aí mesmo. Pode ir. Norte? Beleza. Galera, então a trap vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou do kit ninja, kit ninja e stomper, e o drago vai do kit launcher. Galera, a gente... E stomper. É, kit launcher e stomper. A gente não precisa necessariamente dos launchers fazer essa trap, você pode usar essa trap solo, mas só que você vai precisar de alguma coisa que dê altura. Que você possa cair, possa cair, né? Por exemplo, você pode subir uma torrezinha bem pequena, bem mínima mesmo. Tipo, de 21 blocos, sei lá. De 21 blocos, que é uma distância que você mata uma pessoa no Minecraft. Então, daí você vai subir essa torrezinha lá. Antes disso, é muito importante, você tem que ter dado um hit no cara. Mas primeiro... Aham, sim. Muito importante você ter dado um hit no cara e também estar de dois kits, né? Porque é necessário também de ninja e stomper. Caso você tenha um server, tipo, de dois kits aí... É, por exemplo, o bolá que tem também. Uhum. Aí ajuda. Beleza, só vou aqui botar... pegar mais uns cactuzinhos aqui. Dragon, manda seus cards aí, que eu tô precisando de mais... É, 15 menos 60. Já bota a lei. Nossa. 0 menos 60? Tá, tá pronto pra você aqui. Tá. Toma. Me dá pote. Tá, também... Eu não tenho pote. Vamos assim mesmo, vamos confiar a trap. Galera, vamos confiar na trap. Nossa, que miséria. Ih, já tem gladiator. Nossa. Gladiator. Ai, caramba. Vou ter que esperar 5 segundos e estampar ele. Você vai ter que ficar na frente dele ali. Mas eu não sei da onde que ele está lá. Não tem launcher, não tem launcher. Eu não tenho launcher. Toma aqui, toma aqui, toma aqui. Beleza. Ok. Um aqui e um lá do outro lado aqui. Beleza. Eu estou sem pote, galera. Então, não dá pra mim bater com o gladiator. Então, se afasta, se afasta. Deixa eu tentar estampar ele. Tá. Vou ter que esperar os 10 segundos, né? 5 segundos. Então, vou tentar... Ah, mas eu estou com o youtuber, deixa eu dar barra tag, membro. Ele vai de mim, faminto em cima de mim. É, então. O cara aqui, tem um cara aqui. Eu vou tentar pegar ele. Tá. Chif, 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 chif. Você vai. Boa, valeu para atrasar. Esse cara está com a capa da Manicone. Essa capa de 60... Ah, não, não é da Manicone. Não, esse cara é da Manicone. Ô, louco, o cara tem capa de 60. Nossa, eu ia comprar a capa da Manicone de um gringo, tá ligado? Ele falou que estava 249. Meu zoe até brilhou. Segue eu aqui, segue eu, segue eu. Ah, o cara é finto. Nem sei onde você está. Você está. O cara sumiu lá na frente. Eu ia ter que comprar, mas gastar 249 conto com uma capa não dá não, tá? Tá. Tá, beleza. Eu vou lá pegar outra torre lá enquanto você está acima de não. com esses caras, hein? Meu tio, minha resolução está muito alta também. Esse tech é bom. Matei. Acho que eu vou atirar a torre lá. Nossa, eu que matei até hack, pai. Você é louco. Vou estompar esses dois caras aqui. Beleza, deu um hit. Estou correndo. Não vai ir não, biscoito, pelo amor de Deus. Tem sopa aqui, você quer vir para cá? Não, relaxa. Vou estompar alguém. Na polícia, ele se ligou da crepe já. Não, mas ele deve estar apertando o shift por causa que você está colocando na launch, né? Não é bobo. Ele pediu time. Acho que é sub. Eu coloco a barra fake, rápido. Não, não dá pau eu vou botar time. Não, 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 não. Eu não vou botar barra fake também. Tira. Pediu o print. Eu vou tirar print com ele. Se ele me matar, velho. O biscoito por trás das câmeras. Não, velho. Dá muita raiva. Tu não tem noção, Drago. Ai. Tem um toal de Gladius? É. Time? Tem um toal de... Não dá, estou rec. Não fala que está rec. Ai, droga. Se fudeu, biscoitão. Vai ser focado. Você pode molhar ali. Ai, caramba, que susto. Ué. Nossa, apertei shift bem no último segundo. Ah, se o cara... Não, eu... Não, 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 não. Mano, nem a pau. Ah, o moleque é gladio. Se for de molhada, dá... Será que dá pra fazer... Que dá sim, velho. Caramba, se tivesse acontecido de... Se eu quebrar o checkpoint do cara, ele vem pra... Pro coisa, né? Não, se você quebrar ele não vem. Agora, se você... Se você deixar, ele vai. Tá, eu tô com... Tem um checkpoint aqui em cima da torre pro cara acabei de matar. Nossa, o cara puxou no gladio, eu tô sem... Eu tô sem recraft. Sou potinho, mas eu tô sem recraft. Nossa, me deu uma virada muito esquisita agora. Eu vou quebrar esse lá. Eu vou quebrar esse checkpoint aqui. Eu tô com uma curiosa por enquanto só. Nossa, eu tô sem sombra, biscoito. Vem pra mim. Menos 300, menos 150. Nossa, você tá muito longe. Lucano de um... De um gladiator. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá aqui nessa árvore que é um dos lavachers. Deixa eu ver se tá de boa. Cara, não... Se afasta do Enderman, na moral. Porque a gente tá matando os mobis, os caras vão... Coisa... Os caras vão vir pra cá. Relaxa. Tá, ó, beleza. Eu vou botar mais um launcher escondido pro lado de cá. Tem quantos launcher? Eu tenho mais seis. Também tem seis. Beleza. Deixa eu ver pra onde que eu espero que tu tá. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Tem um kangaro. Fica perto. Vai, 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 vai. Eu coloquei lava. Espada OP. Traz pra cá. Dragon, vem pra cá. Traz pra cá, traz pra cá, traz pra cá, traz pra cá. Calma aí. Tô chegando. Tô pegando fogo, bicho. Shift. Shift. Sharp. Nossa, falei. Sharp 1. Fica esperto. Shift. Beleza. Calma aí, eu vou estampar. Nossa, ele encostar a espada em mim, eu morro, velho. Nossa, velho. Ah, biscoito. Eu tinha que ter irritado. Caramba, ó. Nossa, vou morrer. Morrer. Sarei, 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 sarei. Se quiser, craft. Sarei, 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 sarei. Sarei aí. Shift. Boa. Biscoito. Sarei, sarei. Um cora, quase que eu... Nossa, eu ia morrer. Você não tá ligado? Eu ia morrer muito agora. Boa. 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 Vai, galera. Por favor, por favor. Shift. Nossa, eu matei. Boa. Sarei, Dima. Ai, caramba. Só a gente, tá a gente mais uma. Nossa, quase que eu morri pra bruxa. Ela tá atacando a força que nem doida. Cadê? Cadê você? Nossa, galera. Deu um sufoco. O cara tá indo pro Fist. Acho que ele tá no Fist. Velho, você não tá ligado o biscoito. A bruxa quase me matou, velho. Ela tá contando exatamente de mim. Que sufoco. E o cara que supera a Dima. Tá com o Sharp também, biscoito. Tô chegando. Nossa, que game de sufrida. Mano, se eu matar o cara com o Sharp 2. Nossa, eu tô com Viper ainda. Tá dando muito dano. Meio coração. Já dei. Nossa. Shift. E... Shift. Ah, ele usou o Kangaro bem na hora. Nossa, biscoito. Se ele me... Mano, o que isso? Shift, shift, shift. Boa. Tô lagando. Tô oscilando. Tô oscilando. Deixa aonde? Shift. Matei. Matei. Boa. Caramba, velho. Essa treme é muito piga, galera. Não sei o que a galera fez isso aqui. Nossa, mano. Caramba, Drago. Velho. Boa, mano. Na hora do Ficha, essa bruxa filha da puta ficou... Ganhei. Tinha que finalizar com a trepe, uai. Tá, tá. Seis kills. Você tá pegando quantos? Dez, cinco. Cinco, dez kills, galera. Olha, galera. Foi essa aqui. Play aí. No final a gente finaliza com a trepe, não ia deixar o Drago me matar, não. Porque eu tenho que representar. Inscreva meu canal lá, galera, pela trepe aí, né? Velho, que GG, galera. Mano do céu. Galera, vocês não tem noção. Essa trepe é muito boa mesmo. Tipo, você tem... Ó, eu já expliquei pra vocês ali. Você pega, você sobe em um lugar alto. Aí você aperta shift e quando você quase estiver caindo, você sompa o cara e mata ele. GG é win. O que a gente fez agora? Dez kills, galera. Caramba, velho. De trinta... De trinta e oito pessoas, acho que na partida, quarenta e oito. Tá bom, tá bom, tá bom. Por isso aí. Galera, a gente sofreu pra pegar essa gameplay. Sofreu. Galera, então... Olha, cara, se você quiser... Se você quer mais vídeo de trepe assim, 800 likes aí, galera. Tipo, essa trepe aqui foi muito OP. Eu garanto que vocês vão gostar usando ela. Pelo amor de Deus. Se eu estiver na partida, não faz ela comigo. Não faz comigo, cara. Pelo amor de Deus, que eu vou dar muito rage. Vocês não tem noção. Vocês adoram dando rage. Mas, cara, isso aí tá muito OP mesmo. Se inscreve no canal do Drago. Me segue no Twitter lá. A gente já tá com quase dois mil seguidores lá. Beleza? Galera, tipo, deixa o like nesse vídeo aí que eu tô muito feliz agora. Obrigado por esse gameplay. Sério mesmo, cara. Você não tem noção como é sofrer eu pegar a gameplay aqui no Munch. Tipo, então, galera. Mas eu só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado pelos 10 mil inscritos. Vocês são fera. Não tenho palavras pra descrever. Espero que vocês tenham curtido o mapa lá. Nossa, salve pro Sr. Green aí que ele tá pedindo um oi ali no chat. Mas é isso aí. Falou. E fui!